Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo? Alice está em uma casa conversando com uma pessoa misteriosa enquanto tira de um cesto vinho, morangos e diz Gostaria tanto de vir mais vezes, mas sabe como é difícil, tenho que tomar muitos cuidados porque se alguém descobre e nisso bate na porta, Alice diz, deve ser a diva, vou abrir, Alice vai abrir toda feliz a porta e se dá de cara com a Idalina. Alice diz, o que a senhora faz aqui? E a Idalina diz, o que significa isso, Alice? Alice diz, a senhora me seguiu de Santana até aqui, o que faz aqui? Idalina entra na casa e diz, o que você esconde nessa casa? Alice diz, eu não escondo nada e se aproxima de uma mulher e diz, essa é a minha costureira. Idalina diz, está mentindo, Alice diz, ela é a minha costureira da época em que morávamos aqui na corte. Idalina diz, aluga a casa para sua costureira. Alice diz, eu não aluguei casa nenhuma. Idalina diz, nem poderia. Idalina diz, o Isidoro alugou para você, você apenas paga as despesas. E aquela mulher diz, ela não fez nada de errado. Idalina diz, eu não lhe perguntei nada. E aquela mulher grita, eu sou a mãe, Idalina fica chocada. Enquanto Abelaide não para de dar risada completamente bêbado, Inácio fica irritado. Grita, chega, não vejo nada de graça no que você fez, nada. Abelaide rindo diz, eu ter paz de espírito. Inácio diz, pare de se culpar, Abelaide, chega. E o Abelaide diz, não fui eu que deixei o Tavinho se machucar e não fui eu que pus a zumira no tronco. É simples, não simples para você que sempre fez tudo tão certinho, Inácio diz, o que está feito, está feito. E o Abelaide diz, o que está feito, está feito. O que está feito, está aí, entre nós, me fazendo lembrar todos os dias. Inácio não entende nada do que Abelaide está dizendo. Inácio diz, você bebeu demais, não está falando nada com nada. E o Abelaide diz, eu nunca deixaria uma mulher e um filho para ficar com outra. Inácio diz, eu não amo Alice. E o Abelaide diz, nunca amou. Nunca ligou para o Tavinho, nunca deu amor para Alice e para o Tavinho. Enquanto isso, na corte, Alice, a mãe da Alice e a Idalina estão conversando. Alice conta toda a história e diz que, quando a Bárbara foi ter o neném na clínica, o neném, na hora do parto, morreu e ela não podia mais ter filhos. E que a Alice estava nascendo na mesma clínica e que a mãe dela não tinha condições de sustentá-la. E a Idalina diz, então, a Bárbara a tomou como filha. E aquela mulher diz que Alice foi dada para a Bárbara. Alice diz, eu descobri, eu tinha uns 13 anos. Minha mãe tinha uma amiga que sabia do segredo e elas conversavam entre elas, faziam comentários velados, pensando que eu não entenderia nada. Mais tarde, aquela mulher me confirmou tudo. Eu sabia a clínica onde tinha nascido, fui até lá, encontrei documentos e descobri a minha mãe. E ela estava passando por necessidades, eu comecei a ajudá-la. Idalina, dizia a Bárbara, sabe que você sabe da verdade? E a mãe da Alice diz, ela pensa que eu morri no parto. Foi o que disseram a ela. Idalina, dizia o Higino. Alice diz, ele estava viajando, não sabe de nada. Pensa até hoje que é o meu pai. E eu ajudo a minha mãe desde que eu a descobri. Ninguém pode me recriminar por isso. E mais tarde, Idalina e Alice estão na casa do catete. Alice diz, eu a sustento praticamente com o dinheiro que consigo. E a Idalina diz, com o dinheiro que rouba do Higino e da Bárbara. Muito bonito e comovente. E a Alice diz, é minha mãe da Idalina. Não me criou porque não tinha dinheiro. É uma pessoa modesta. Ela estava precisando, me pediu ajuda. Coisa que nunca fez em todo esse tempo. Ela não ia ter onde morar. Eu conseguia alugar a casa com a ajuda do Isidoro. E a Idalina diz, então, é o Isidoro, o pai do seu filho. Alice diz, não. E a Idalina diz, você alugou aquela casa para se encontrar às escondidas com o Isidoro, que é teu amante. Alice diz, não. Idalina diz, então, é o Estácio. Alice diz, não. Idalina diz, é o médico, é o Trajano. E Alice grita, não, não vou lhe contar que é o pai do Otavinho. E a Idalina diz, então, quando eu descobrir, não guardarei segredos. Idalina vai para sair e Alice grita, é o Abelardo. É o Abelardo, o pai do Otavinho. E a Idalina fica chocada, até a bruxa se choca. Alice diz, ele não é mesmo, meu irmão. O Abelardo é o pai do Otavinho. Enquanto na ouro verde, Abelardo, bêbado, fica dizendo, você casou com Alice, brincou com os sentimentos dela. E o Inácio diz, por que fica tocando nesses assuntos tão dolorosos? E o Inácio vai para sair, Abelardo está fugindo, pensei que o covarde era eu. Ao menos eu vejo as coisas, por mais que me doam. Você não liga para Alice, nunca amou. Você a ignora, despreza. Abelardo bebe, Inácio diz, chega de beber. E o Abelardo diz, ela está lutando pela sua liberdade, porque o ama e você não dá mínima para ela. Vai dar as costas a ela, a ela e o menino. Inácio diz, você sabe muito bem o porquê. Eu me casei, sabe muito bem que o Otavinho não é meu filho. Acha que eu não sofro por isso? E o Abelardo diz, você pensa que eu não sofro. Inácio diz, você está se culpando pelo que fez com a Azumira e está tentando descontar em mim. Porque eu tenho a minha consciência limpa. E o Abelardo diz, eu também tenho a minha consciência limpa. Eu também. Inácio diz, é inútil falar com você nesse estado e sai. Enquanto o Idalina é completamente chocada a descobrir que o Abelardo é pai do Otavinho. Diz como? E Alice diz, no dia do aniversário do seu Leopoldo, a senhora deve lembrar que eu estava nervosa, aflita, desesperada para ter um filho para salvar o meu casamento. Inácio me evitava. Só isso poderia salvar o meu casamento um filho. Pensei em me entregar a vários homens. Pensei, sim. Mas eu estava completamente desesperada. Naquela cabana perdida. Idalina diz, todos, a sua procura. E Alice diz, sim. Eu estava lá no celeiro, abandonado, sem nenhuma esperança. E o Abelardo entrou lá. Foi tão carinhoso, tão atencioso. O único que sempre se preocupou comigo, de verdade. Único. Eu juro que no começo eu não tinha intenção. Mas eu estava tão desamparada, carente. E eu acabei lhe contando toda a verdade. Passa o flashback do dia em que Alice e Abelardo fizeram amor. E Alice diz, e eu contei para o Abelardo que nós não éramos irmãos. Enquanto isso, no flashback, o Abelardo diz, você não podia ter me escondido isso. Alice diz, um segredo de minha mãe. E o Abelardo diz, e eu me sentindo depravada, apaixonada pela minha própria irmã. E Alice diz, eu não quero que você sofra, mas eu amo o Inácio. Preciso manter o meu casamento. Abelardo diz, ele a ignora. Abelardo faz carinho na Alice e diz que a ama e a beija. E os dois fazem amor. E Dalina, chocada, diz o Abelardo, pai do Otavinho. Alice diz, sim. E Dalina diz, eu não entendo. Eu não entendo. No momento em que você revelou que não eram irmãos. Por que o comportamento do Abelardo mudou tanto? Por que ele está sempre tão aflito, desesperado, angustiado? Por que ele não luta por você, já que o Inácio não a ama? E eu sei que você ama o Inácio, mas o Abelardo tinha que lutar pelo amor de vocês. Alice diz, eu voltei atrás, dona Idalina. E Dalina diz, o quê? E Alice diz, eu voltei atrás. Depois que nos amamos, eu disse para ele que era tudo mentira, porque eu percebi que tinha cometido um erro terrível. A senhora precisava ver como ele ficou, a situação ia se tornar impossível. E passa o flashback novamente. E o Abelardo diz, eu vou falar com a dona Bárbara, com o Ingino, eles vão entender, todos entenderão. Dona Bárbara não fez nada por mal. Vamos ser felizes, Alice. Vamos falar do nosso amor para todos. E Alice diz, não, Abelardo. Não pode falar sobre isso com ninguém, Abelardo. Diz o que você está falando. E Alice diz, eu menti, eu estava me sentindo carente, senti atração por você. Eu menti. Nós somos irmãos? Sim, Abelardo. Eu inventei essa história toda. Abelardo, completamente transtornado. Empurra Alice, chacoalha Alice, joga Alice longe, começa a quebrar tudo que havia na cabana. E nisso, o Valdir entra e diz, a senhora com seu irmão, dona Alice. Idalina, chocada, diz, então, Abelardo, acha que vocês são irmãos. E a Alice diz, sim. E o Valdir viu o estado que Abelardo saiu de lá, descobriu tudo. Por isso, eu pago pelo silêncio dele. Idalina, chocada, diz, isso justifica as atitudes estranhas do Abelardo. Ele pensa que teve relações com a própria irmã, pior que desse relacionamento, nasceu um filho. Ele sempre foi tão sensível e Alice diz, por isso que eu fiz uma boa escolha, dona Idalina. Eu percebi que o jeito do Abelardo, essas confusões dele, podiam me favorecer. Idalina, chocada, diz, coitado. Isso explica o noivado infeliz com aquela Juliana. Ana, ele acredita que cometeu um incesto. Alice diz, ele tem certeza que é o pai do Otavinho, porque o Inácio disse que o Otavinho não é filho dele. Idalina diz, por que você não desfez o engano, Alice? E Alice diz, eu, bom, eu percebi que não era tão ruim o Abelardo se sentir culpado. Ele ficou completamente em minhas mãos. Faz tudo o que eu quero, quer me resguardar, me proteger. Ele acha que causou um mal irreparável em mim. Idalina diz, você não tem pena do Abelardo? Alice diz, no começo eu fiquei com medo que ele contasse para alguém o que aconteceu, mas... Depois eu percebi que o medo dele era maior. Mal toca no Otavinho, se culpa. Idalina diz, já você? E Alice diz, eu sou mais forte que o Abelardo. Embora ele não saiba disso. Abelardo pensa que isso é um bibelão, uma mocinha sentimental. E é bom que continue pensando assim. Porque é exatamente isso que leva o Abelardo a fazer tudo o que eu quero. Que mulher não gostaria de ter um homem a sua mercê? Idalina diz, é. Você fez de Abelardo um fantoche. Mas, se essa situação for bem conduzida, minha querida, ter o Abelardo nas mãos pode nos ajudar bastante. Alice diz, eu sabia que a senhora ia me entender. Enquanto isso, Mariano está tentando acalmar o Abelardo, que não para de beber. Abelardo empurra o Mariano. E o Abelardo diz, eu sei me cuidar, não preciso de ninguém. O Mariano diz, vamos ter calma. Abelardo, chega! E o Abelardo fica dizendo, fiz tudo errado, fiz tudo errado. O Inácio e a Alice têm que ficar juntos, Mariano. Diz, o Inácio ama a Esté. E o Abelardo diz, não, a Esté tem que ficar com o Pedro Afonso, que a ama. E o Inácio tem que ficar com a Alice. Mariano diz, não. O relacionamento da Esté e do Pedro Afonso é uma farsa. Você sabe disso, Abelardo. Abelardo fica afirmando que o Pedro Afonso tem que ficar com a Esté e para o Inácio ficar com a Alice. Enquanto isso, a Esté vai ver a Zumira, que está toda machucada na senzala. Esté diz, eu juro que isso nunca mais vai acontecer. Você não precisa ter medo. Zumira diz, eu não tive culpa. Esté diz, eu acredito, minha querida. Ninguém sabe o que houve com o Abelardo. Ele está transtornado. Eu sei que isso não justifica o que ele fez com você, mas tente ser compreensiva. Não foi uma atitude normal do Abelardo. Zumira, chorando toda machucada, diz nunca. Nem ele, nem seu Inácio mandou ninguém para o tronco. Esté diz, alguma coisa aconteceu para o Abelardo deixar o Clemente fazer isso. Eu vou descobrir, eu juro. E a Zumira diz, foi o feitor. Foi ele. Ele me odeia. E a Esté diz, esse homem odeia o mundo, mas ele não perde por esperar. E o Cristóvão e a Rosária estão lá ouvindo tudo. E a Esté diz, claro que o Abelardo foi responsável pelo que fez. Sim, mas alguma coisa aconteceu com ele. E nós vamos descobrir quem está transformando o Abelardo nesse monstro. Enquanto isso, o Abelardo pega no sono ou na biblioteca. Mariano e Inácio estão lá. Mariano diz, é melhor deixar ele dormir aqui. Inácio diz, ele nunca bebeu antes, mas agora... Mariano diz, não se preocupe, ele não corre nenhum perigo. Amanhã, se ele beber bastante líquido, ele se recupera rapidamente. Inácio diz, fisicamente sim, mas moralmente não. E o Mariano diz, eu não entendo porque ele agiu dessa maneira. Inácio diz, eu não sei. Ele está angustiado com preocupações que extravasaram. Mandou a zumida para o tronco, justo Abelardo, que foi sempre tão humano. Mariano diz, ele em seu delírio, falava do conde, da Esté, do seu casamento com a Alice. Preocupado com isso. Enquanto Bárbara e Inácio estão no quarto conversando, Inácio diz que está preocupado com a Alice, que continua roubando cada vez mais, eles não sabem o porquê. Bárbara diz, eu pensei que depois que ela casasse, ela parasse com essa mania. Bárbara apura o Inácio e disse, eu vou confessar. Eu estava morrendo de saudades de você. E o Inácio diz que também sentia a falta da Bárbara. E a Bárbara te sentia mesmo ou queria uma baronesa ao seu lado para receber os convidados ilustres, hein, Egino? Porque uma escrava em seu lado ficaria feio. E o Egino diz, eu juro que você é a mulher da minha vida. Enquanto na senzala da Ouro Verde, Marta, Rosália e Cristóvão, Jesus estão lá cuidando da Zumira. Zumira chora e diz que não quer que o Dário saiba o que aconteceu com ela nisso. Inácio entra na senzala. Inácio diz, eu sei que está sofrendo, Zumira, não só pela dor física e sim pela injustiça. E a Zumira diz, eu juro que eu não tive culpa. Inácio diz, não precisa jurar, confio cegamente em você. Rosália diz, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Inácio diz, nenhum de nós, Rosália. Nenhum de nós. O Abelardo, assim como eu, é contra castigos físicos. Certamente não agiu em sã consciência. Sei que isso não diminui a sua dor, Zumira, mas eu lhe garanto que isso nunca mais vai acontecer aqui na Ouro Verde. Eu prometo. No dia seguinte, na Ouro Verde, todos tentam se aproximar do Abelardo, mas ele não quer ver ninguém. Chama o Trajano por ser o melhor amigo do Abelardo. Leopoldo chega e diz que o Abelardo não quer ver nem o Trajano, que na verdade está envergonhado pelas suas atitudes. Rosália vai levar um café para o Abelardo, diz que quer ficar sozinha. E a Rosália diz, fique senhorzinho. Mas vai continuar com a sua consciência pesada. Abelardo chora e lembra do Otavinho se machucando e lembra de ter mandado a Zumira para o tronco. Se sente muito culpado e sofre. Enquanto isso, o Mariano, o Trajano e o Olívio estão conversando. E o Mariano diz, com certeza, o Isidoro alugou a casa para se encontrar com a Alice. E o Trajano diz, ou para se encontrar com o verdadeiro pai do Otavinho. Nisso, Juliana chega com o Otavinho e diz que o Otavinho nem tem mais o sinalzinho da feridinha na boca, que já está melhor. E o Mariano pergunta, por que a Juliana está ali tão cedo? Juliana diz que acabou dormindo ali, porque estava muito tarde para voltar para casa. E a Olívia diz, vejo que você está mais leve. E a Juliana diz, sim, me livrei de um grande problema. Enquanto isso, Palmira e Socorro estão conversando. E a Socorro diz que não sabe o que fazer da vida dela, que ela odeia aquele trabalho. E não sabe de onde tirar dinheiro. E a Luzia está passeando. Vitório mexe com a Luzia e a Luzia diz que precisa urgentemente achar alguém que a sustente. E o Vitório Zé foi enganada pelo doutorzinho, que na verdade gostava da escrava branca que a Idalina comprou. E a Luzia diz, eu não entendo por que o Higino vendeu a escrava branca. E o Vitório diz para o seu bem, esqueça isso. Enquanto a Socorro e a Palmira estão conversando. E a Palmira pergunta se a Socorro vai voltar para a corte. E se a Guilmar está ajudando em encontrar um emprego na corte. E a Socorro diz que não, que a Guilmar é estranha, que não gosta dela. Enquanto Juliana está na loja conversando com a Guilmar e agradece a Guilmar. Guilmar diz que fez com um gosto. Amou ver a cara da escroca e da Socorro. Enquanto isso, na senzala, Jesus está conversando com a Zumira. A Rosália leva o remedinho que o doutor Mariano mandou para a Zumira. E nisso, Cristóvão faz sinal que o feitor está ali ouvindo a conversa deles. Jesus se aproxima do Clemente e diz, o que faz aqui? Clemente, estou fazendo meu trabalho. Jesus olha para o Clemente dos pés à cabeça e diz, não vale a pena. Nisso, a Rosália vai conversar com Cristóvão. E o Cristóvão diz que decidiu ir embora sim, fugir para o quilombo. Porque o que o segurava ali era o respeito pelo Abelardo. Que agora, depois do que ele mandou fazer com a Zumira, perdeu completamente o respeito que tinha pelo Abelardo. E nisso, Esther e Inácio estão conversando. Inácio diz, o bom é que o Tavinho não se machucou gravemente. E a Esther diz, a Zumira é forte, vai se recuperar. Me preocupo com o Abelardo. Pelo bem dele, não vamos mais tocar nesse assunto. Ele sofre muito. Inácio diz, o Abelardo sempre foi inseguro. Se sente culpado por tudo que o Cristóvão está ouvindo a conversa deles. E o Inácio diz, é, o Abelardo está se sentindo muito culpado. Ele é fraco. Esther diz, o Abelardo tem problemas sérios. Você sabe disso. Está agindo insanamente por uma culpa. A culpa é de ser apaixonado pela própria irmã. Ele precisa de ajuda. Enquanto isso, Jesus está fazendo curativos, passando remedinho nas costas da Zumira, que está sofrendo muito. Dário diz, eu juro que se eu tivesse acordado, eu não deixaria ninguém te pôr no tronco, mãe. Zumira chorando diz, eu sei, meu filho. Jesus fazendo curativos na Zumira, e a gente chora ao ver os machucados da Zumira. De repente, o Abelardo entra na senzala. Jesus, Zumira, Dário, Marta, ficam olhando para o Abelardo. O Abelardo ficou olhando para a Zumira, ela toda machucada. E esse foi o capítulo do dia. O que você achou da atitude do Abelardo e da mãe da Alice, hein? Você sabia que a Alice sabia que não era irmã do Abelardo? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.